E a claridade do dia cai A noite chega de mim e você não sai Todas as lembranças no meu peito ainda doem amor A claridade do dia cai Doze distante de mim Não lembro mais do dia que se foi Não tem mais fim, não tem Não tem mais fim, não tem Não tem mais fim Um dia se foi sem você Tá ao meu lado Um dia termina e sem você O passado lembra quando a gente passa junto Toda é uma alegria O passado sempre passa junto Toda é uma alegria Quero sentir meu corpo Quero ir lá no meu amor Quero ir lá no meu amor Prazer Você sempre está comigo Essa luz de mim Tchau 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 Até a lua adormeceu Até a lua adormeceu